Mais um vulcão entrou em erupção esse mês de dezembro. E tem muita gente por aí que diz que tudo isso é normal, que o que está acontecendo é porque agora nós temos os celulares para que nós possamos então ver as notícias. Mas será que é isso mesmo? Será que realmente está tudo normal? Meus amigos, nos últimos anos nós temos acompanhado um aumento na intensidade dos fenômenos naturais. E desde o mês de setembro nós temos acompanhado uma série de vulcões entrando em erupção. E dessa vez foi o vulcão submarino Ungatonga-Unga-Apai. O vulcão fica localizado no reino de Tonga. Tonga é um país da Oceania formado por cerca de 170 ilhas do sul do Oceano Pacífico. A maior ilha é Tonga-Tapu, onde fica a capital do país, Nuku-Alofa. Tonga é uma das monarquias mais antigas do mundo e está situada a leste da Austrália. O vulcão que entrou em erupção no último domingo lançou uma espessa coluna de cinzas no ar que alcançou cerca de 15 quilômetros de altura. A coluna de cinzas foi tão alta que foi registrada por satélite. O vulcão faz parte das ilhas Kermadec, que é um arco altamente ativo. Ele se encontra em cima de uma zona de grande atividade sísmica. A ilha onde fica localizado o vulcão nasceu de uma forte erupção em 2014 e desde então vem sendo estudada por cientistas, pois esta é uma das três ilhas ao redor do mundo que foi criada através de uma erupção vulcânica nos últimos 150 anos. Felizmente a ilha não é habitada e a erupção que aconteceu no último domingo não causou nenhum dano às cidades vizinhas. Continue acompanhando o nosso canal e fique por dentro do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Até mais!